Fala galera, tudo beleza? Aqui quem? Fala é o Xereco e hoje gente, vamos lá pra uma missão do Far Cry Só que dessa vez é um bagulho diferente, tá ligado? Eu vou fazer um vídeo bem mais longo e vou diminuir o número de episódios dessa parada e vou zerar logo, tá ligado? Fica com uma quietinha aí Você está brincando? Precisamos proteger a remessa e as plantações Amita, já falamos disso Transformar Kirat em um país das drogas não é a solução Sabal, nós não temos recursos naturais E quando formos livres? As minas foram esvaziadas, os campos serão inúteis por anos Vamos libertar nosso povo, e aí? Não é como fazemos as coisas, nunca foi Se fizer isso, não será melhor que pagando É a falência da moral Melhor do que uma população falida Porra Vamos ficar com as drogas Acho que está certo sobre isso Sei que as coisas não deviam ser assim Mas Kirat não sobreviverá se Sabal continuar preso ao passado Vá até a antiga fábrica de chá E proteja os campos Opa Foi mal, bichão Mais uma caneta agora Ela tem um carro na porta Nossa, está longe pra caralho Vamos adiantar aqui Eu acho que é o que? Como ele falou que era uma plantação de chá Deve ser bem droga Deve ser uma plantação de maconha Daquelas bem braba Esses caras daqui Está aparecendo O caminhão do arado está aparecendo mesmo Com Com terroristas Piloto no meio da selva Opa Nossa Quase que eu bato o motor ali Esse carro de cruise aqui Muito louco Estão faltando uns 500 metros Foi rapidinho Acho que aqui acaba O que é isso? Tem alguma coisa de errado aqui Cadê? Deve ser uma máscara Só como é que você acha? Não Nossa, gente Eu não estou vendo essa máscara Deixa quieto Vamos embora Eu não achei a máscara Depois eu venho aí e pego Chegamos aqui, gente Na parada Vamos que vamos Cheguei na fábrica de chá Ótimo, Indi Aquelas plantações de drogas São o futuro de Kirat Vamos dar um Zzinho aqui Preciso da sua ajuda Para protegê-las Retire o exército E certifique-se De que nada aconteça Com as papoulas Tome cuidado Ainda preciso da sua ajuda Nessa luta Eu estou começando a achar Severamente Que o Caminho Dourado São terroristas Não sei vocês Vamos embora Nossa, não é essa arma não Só daqui Vamos tentar fazer o máximo de silêncio possível Vamos vir por trás, gente Tem que ser silêncio Tem muitos Enemies Foi mal, Totó Nossa Quase que o Miniscope Não, moleque Já era o nosso esquema de silêncio Já foi Deu muito negro Nossa, morteiro Nossa, eles tem um morteiro, velho Não tem mais um morteiro Opa Invadimos aqui Tá um negócio tocando fogo Já ali Aí, leque Fez bem E você não apagou porra nenhuma Filha da puta Como é que a gente vai apagar Esse send aqui Aí, apagado Carrega essa porra Nossa, é mesmo mais negro, velho Eita porra O que é isso? Já foi Consegui Consegui eliminar todo mundo Nessa porra Fica Tem como alguém vivo Um cachorro Olha lá Cadê? Onde é que esse cara tá? Pelo amor de Deus Aqui Nossa, ele me deu um tiro Um tiro de doze Nossa, cadê o outro maluco? Aqui Muito negro Quebra o negócio aí Temos mais um Olha, flecha Quebrada Quebrada Não entendi porque Não acabou, né? Ficou um cachorro vivo Meu Deus Eu não acredito Que a missão não acabou Porque tem um cachorro vivo Está feito Excelente DJ, excelente Obrigada Mas eu conheço o Paul Ele não sai das plantações De jeito nenhum Estou enviando uns homens De reforço Aguente firme Até eles chegarem Estamos indo até aí agora Diamante de alguma coisa O que você lê aí? Chegou reforço Vamos ver o que é que vai dar Essa bagaça Tô ligado Onde é que ele Opa, já vem ali Vamos dar um baque Nessa galerinha Chegando aqui Oh, man O exército incendiou o plantio Use esse trinclet para apagar o fogo Não, é Nossa Tirem essa água Nossa Tô quase morrendo Nessa brincadeira Já matei um amigo sem querer Oxe Que droga Cadê esses caras Cadê esses caras, velho? Ali Morre Nojento Não liguei Não liguei esses sprinters Não Foi Nossa Nossa, velho Eu matei um amigo sem querer Sem querer, né? Que delícia Você tem uma pele bonita Você é pra onde, leque Soldado da leste Soldado da leste É, o do sul já foi um sacrifício pra matar Já foi Sim, meu Deus, velho Que bugada, velho Tá vindo um cara de todo aquele lado Que porra Meu Deus Meu Deus Me tá tudo queimando Nossa Quase que o cara me mata O negócio tá difícil aqui Pelo menos esse daqui Ninguém tocou fogo, né Cadê o caralho dos Splinter, velho Nem tinha fogo aqui, velho Mó bugado Mó bugado, velho O jogo bugou A outra tá aí não sei pra onde Meu Deus Matei um Meu Deus, tá difícil essa porra, hein Não, tá, a missão tava fácil Nessa daqui tá Vai, caralho, vai, caralho O exército que eu tô me mandou, é Sem safar que mente forte Já morreu todo mundo Eu matei uns dois Sem querer mas eu matei, né Sim, gente Tá ligado? O jogo tá todo bugado Morreu Acho que acabou, será? Não, ainda vem mais negro aqui Caralho Meu Deus É melhor você simplesmente desistir Morreu um Cadê o outro? Meu Deus Eu matei outro aliado Boa, Nice Acabou Meu Deus É o... Como é o nome dele O Xablau Não gostou muito não, hein Vamos embora Partiu Já terminando com essa missão Nossa Pensa Pensa numa missão difícil Pra caralho Foi essa, velho E bem chatinha também, né Você é doido Vamos embora Oh, foi mal Estourei a parada Nós já protegemos a Eva Do capeta Vamos agora fazer a missão do H Vamos ver se tem como chegar lá Rapidão Missão do H Onde é que tá essa missão? Nossa, Leque Cadê? Missão do H Vamos chegar aqui Vamos então Pra aqui Vamos dar um transporte rápido Quando chegar lá na parada Eu volto com vocês Valeu Fui Vamos lá O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?